A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Ainda não, não é? Tchau, tchau. 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 A gente já está aqui. Yuri! Vamos lutar! O que? 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 O que é isso? Vamos lá! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Vamos lá! O que? Ai, Swayge! E aí Você não tem que se sentir mais ruim Você tem que se sentir bem Você tem que se sentir bem Obrigado, Joppa! Eu preciso de mim! Fender charge! Fender charge... A Death Toma! Destino W numero 3... Did I... A Tchau, tchau! O que é isso? Ele é mais forte do que aquele momento! Eu entendi! Se você derrubar e se derrubar e se derrubar, eu vou voltar logo! Não vá! Não vá! Não vá para o meu companheiro! O que é isso? Eu e você? Não vá. 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 Vem, não vá. Não vá. Não vá. Não vá você não ir. Lugue월 Lufi. Você quebrou-me. Você não vai. O que é isso? Você quebrou-me, do que? Eu vou dar o tempo para ele. Eu sou eu, não é? Sim, senhor Sim, a palavra é normal. Por favor, Robin está bem. Robin... Tudo bem. Nami também não está. Mas... Robin está fechando. Vamos voltar para o Mery. Vamos voltar para o Luffy. Ok, vamos lá. Vamos lá, Chopper. Vamos voltar para o Luffy. Entendi. Vamos lá. Vamos lá. Luffy está aqui! O Luffy está completamente aqui. Não é ruim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Luffy está aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir